Olá pessoal, agora vamos ver a experiência do GridTie ligado com o Step-Up. Primeiro nós vamos medir a produção dele ligada ao banco de baterias normalmente, sem nada. Vamos ver aqui, vamos ligar o sistema. Nosso banco de baterias está com 28.8 volts. Está ligando aqui a Allen. Vamos deixar sincronizar, estabilizar um pouquinho da potência, que ele demora um pouco. Vai injetando aos pouquinhos. Banco 28.8, vamos conferir aqui. Banco 28.8. Começou a subir aqui, vamos aguardar. E ele dá uma estabilizada aí na produção, que ele é lento, ele vai injetando aos pouquinhos. 28.8, vamos agora começar a ver a amperagem que ele está drenando. Vamos aqui configurar nosso alicate amperímetro. Desse momento a 9, 10 amperes, descer ele subir, que ainda não atingiu a potência dele. Vai estar subindo. Vamos ver aqui, esperar ele chegar aí nos mais de 300 watts. A amperagem que ele está puxando, em 28 volts, já está em 13 amperes. Já está produzindo, está subindo. A gente tem que esperar dar uma estabilizada, para saber a potência máxima que ele produz com essa tensão aí de 28 ponto alguma coisa no banco de baterias. Subindo, 350. Vamos olhar a amperagem. Drenando 15 amperes. Com 15 amperes em 28.5 volts, começou a estabilizar aí, ó, 363, acho que agora estabilizou. Pronto, banco em 28.6 volts, produzindo 363 watts, consumindo 15 amperes nessa tensão do banco de baterias. Agora, a gente vai desligar ele, ligar o step-up e subir a tensão aí para uns 40 volts, verificar qual vai ser a amperagem que o step-up vai puxar do banco de baterias e verificar se ele melhora essa produção de 363 watts. Mais um trechinho aqui da nossa montagem. Fizemos aqui a montagem do nosso step-up. Fizemos um cabinho aqui de 4 milímetros na entrada. O ideal é 6 milímetros, para garantir pelo menos 36 amperes. Mas, como eu não tinha mais o de 6 milímetros, eu vou ter esse de 4 milímetros, que aí acho que passa de 24 amperes. Se precisar de mais, a gente depois substitui. Só para a gente fazer um teste. E na saída tem um pedacinho de 6 milímetros. A gente fez aqui a conexão para ligar o grid tie aqui e um voltímetrozinho para monitorar a tensão de saída. Liguei ele aqui, estou ligando em uma bateriazinha de 12 volts, só para a gente fazer o teste. Aqui, vamos lá. 12.8 volts, essa bateriazinha de moto, só para ligar o step-up aqui. E foi configurado para 40,5. Essa é a voltagem que vai entrar no grid tie. Vai pegar a voltagem lá do banco de bateria, lá vai estar em 24 a 28 volts. Mas a saída vai estar em 40,5. E é importante salientar que ele segura a tensão de saída. Eu ajustei para 40,5 volts. Independentemente da voltagem de entrada, que está na faixa de 8.6 até 40 ou 36 volts, ele vai manter essa tensão aqui de saída. A única coisa que ele vai trabalhar é na proporção da amperagem. Quanto maior a tensão de entrada, ele vai consumir menos amperes para entregar essa tensão maior na saída. Mas ele vai manter esses 40,5 volts, tendo amperagem suficiente para isso na entrada. Agora vamos para a montagem e o teste. Continuando aqui, agora fazendo a ligação do step-up. Fizemos aqui a entrada de alimentação do step-up. O negativo direto no barramento. O positivo da entrada do step-up no disjuntor. E esse disjuntor vai no barramento positivo. A alimentação do grid tie agora está indo na saída do step-up. Veja, positivo e negativo do grid tie entrando aqui na saída do step-up. Que tem um voltimetrozinho que a gente botou para monitorar a tensão de saída. Ou seja, step-up ligado. Negativo direto no barramento. Positivo do step-up através do disjuntor. Para poder a gente controlar o teste. E o grid tie ligado agora na saída do step-up. Agora eu vou colocar um coolerzinho. Ele tem uma entrada para cooler que eu verifiquei. De 12 volts. Eu vou tentar botar um coolerzinho para refrigerar o step-up. Para depois a gente prosseguir com o nosso teste aqui de turbinar o grid tie com step-up. Em banco de baterias. Vamos partir agora para o teste. Não estou fazendo num momento que não é a melhor hora indicada. Final de tarde. As baterias já estão com a carga já descarregando. A carga já não 100%. Não tem praticamente mais produção. 2 amperes. O outro também 2 amperes. Eu vou fazer esse teste agora. Mas depois eu vou repetir esse teste no momento que aí as baterias estejam 100%. Que esteja aí uma energia extra entrando aí da produção solar. Mas vamos melhorar. Recapitulando. A gente fez o teste anterior. Acho que dava 362 watts. No máximo a produção do grid tie ligado em até 28 volts. Direto no banco de bateria. Vamos ver se passa dos 360 com o turbo aí do step-up. Vamos lá. Deixa eu só dar uma conferida. Tudo ligado. Step-up com voltímetro na saída. Só meter o dedo aqui no disjuntor. E preparar o alicate amperímetro. Para a gente verificar. Vamos lá. Ligado. 45 volts. Dei uma ajustadinha. Porque eu sei que a tensão vai cair. Eu subi para os 45. Vamos começar aqui. Monitorar a corrente de entrada. Começou a trabalhar. 2, 3 amperes. 4. Trabalhando. Está injetando quanto aqui? 119, 120, 133. Vamos olhar a amperagem. Consumo aqui aumentando. No barramento. 8, 9. Atenção. Como é que está? Na saída do step-up. 44. Com 44 volts. Já chegou aí. 260, 70. Está subindo. Olha. 305, 310. Amperagem. 16, 17. Tensão. Na saída do step-up. 43. Produção. Opa. Já passou dos 360. 400. Já deu resultado aqui. Está subindo. Amperagem. 21 amperes. Aqui do barramento do banco. Griditaia já chegou. Numa produção. Tensão começou a cair um pouco. Vamos ver. 480. Já passou mais de 120. Será que vai bater os 500? 500 watts. Maravilha. Já de 360 para 500 watts. 40,5 volts. Batendo aí nos 499, 500 watts. Consumindo 25 amperes. Ou seja, a subida de tensão no step-up de 28 para 40 já ajudou. Consumindo 25. Consumindo 25. Vamos olhar quantos amperes o step-up está mandando para o inversor. 15. 15 amperes vezes 40 volts. Está mandando aí para o inversor. E puxando 25. E puxando 25. Ou seja, se a gente tivesse uma produçãozinha aí para ajudar, que nossa tensão no banco já está baixa. Quer ver? Nosso banco não está com os 28, está com 25. Aí, 40,6. Já ajudou bastante, pessoal. Vou tentar repetir no futuro o teste com o banco completo. Mas conseguimos aí subir e elevar de 362 watts para 500 watts praticamente. Trabalhando bonitinho com o step-up. Valeu por mais essa experiência com o canal. Se inscreva aí para a gente fazer muito mais.